Quem nunca teve o aro torto foi um técnico tricampeão brasileiro que, olha, Milton, é um dos maiores da história do futebol brasileiro e é economista. Ah, tá. Ele falou certo, Bruno. Bruno Minelli, ele falou certinho, o meu menino aí. O que você achou, Bruno? Oi, Milton. Bom dia. Bom dia a todos. Prazer estar participando. De fato, é tricampeão consecutivo do brasileiro, mas tetracampeão brasileiro, né? Faltou um titulozinho aí. É que é tanto que a gente até perde a conta, né, Milton? Quando o cara é muito bom, acontece isso, é. E saiba, você é neto do Minelli, né? É isso, Bruno? Sim, sou neto dele. Então, você não tinha nascido ainda no auge da carreira de Rubens Francisco Minelli? A atenção que ele tinha pra comigo nas entrevistas e tal. No auge, ele era o maior técnico do Brasil, por isso ele atendia a gente com a maior humildade. E fez o milagre em São José do Rio Preto, montando um time com o Reis, Bertolino, Santo, Tubá e Ambrósio. Mota, o médio volante, na meia-direita, o Cuca. Na ponta-direita, na meia-direita, o Cuca. Na ponta-direita, entrava o Cardoso, que ele levou também do Palmeiras pra lá. Esse Cardoso jogava muita bola. Sapucaia, Celino e Dirceu. Técnico, Rubens Francisco Minelli. Então tá. Ô, Minelli, que prazer falar com você mais uma vez. Eu acho que é a milésima entrevista que, olha, que eu consigo fazer com você, graças ao Cimate. Porque eu sempre fui teu fã, viu, Minelli? Muito obrigado, Milton. Muito obrigado mesmo, as suas palavras. Muito obrigado pelo tempo. Ó, que isso. Eu tenho Francisco Minelli, 94 anos. Lúcio. 93 anos, carregando a cruz. E sempre muito satisfeito com tudo aquilo que me aconteceu. Agora, você sabe que gostam de você pra todo lado, né, em Porto Alegre e da profissão de São Paulo. Mas, olha, o pessoal de São José do Rio Preto, queria que você fosse prefeito lá eternamente. Depois que você inventou aquele time lá, levando um monte de jogador do Palmeiras. Juvenis, né? O Cardoso, Dirceu Ponto Esquerda, que morreu outro dia em Ribeirão Preto. Ele era carteiro. E tinha também o Cardoso, né? Vários jogadores do Palmeiras que você levou pra lá. Você acabou fazendo o maior time da história do América do Rio Preto, hein, professor? Foi, foi naquela ocasião. Nós conseguimos montar um time muito bom. Eu levei seis jogadores do Juvenil do Palmeiras que eram cadenciados e credenciados a serem craques. E conseguimos montar um time muito bom. Um time que deixou saudade. Outro que você levou do Juvenil do Palmeiras pra lá, o bec central Santo, que tá lá em Rio Preto ainda, viu, Minelli? É, o Santo mora em São Paulo. Mas, era um craque. Um jogador excepcional. O Minelli, eu ia perguntar... O teu neto falou, anpaçã aí, de algumas conquistas suas. Mas vamos você, vamos você, de viva voz. Os títulos que você obteve, por gentileza. Títulos? É, no São Paulo, no Palmeiras. Ah! Você ganhou tudo, né? Desculpe, mas... Comecei com o Juvenil do São Paulo. Palmeiras. Palmeiras. O Juvenil do Palmeiras. E... Fui contratado pelo Canhotinho. O Canhotinho me orientou. O Canhotinho foi responsável pelo meu tipo e comportamento de treinador de futebol, o Milton Medeiros. Era excelente, profissional. Depois disso, foi para o América de Rio Preto. Mas, na América de Rio Preto, eu fiquei um tempo lá. Foi campeão paulista na primeira divisão lá. Duas vezes, uma vez em 44, e a outra vez em 43. Duas vezes, o time subiu para a primeira divisão. Tá vendo? Ser amado lá em São José de Rio Preto, para todos sempre. Agora, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu era reserva do Jornal de Esportes. O Cândido e Paula Garcia cansou de te entrevistar. Ele está no céu hoje. E eu queria, porque queria fazer uma pergunta. E ele falava, escreve a pergunta aí. Ele analisava a pergunta. Essa não presta. Essa é boa. Pode fazer. Era o Minelli ao vivo. Aí eu falei, professor, o Falcão está contundido. As informações dão conta que você vai colocar Batista no meio do campo. Quem é esse Batista? Aí você falou uns 10 minutos bem do Batista. Aí o Cândido Garcia falou. Tá vendo? Essa pergunta era boa. Todos esses caras nasceram com você também. Tem em Porto Alegre, né, Minelli? É, eu tive uma fase muito boa em Porto Alegre. Muito boa. 70. Deu tudo certo. Joguei... Foi o treinador de um jogo com 26 gols. E... As coisas caminharam como a gente poderia esperar, mas que não esperavam. Foi muito fácil. Faltou só uma Copa do Mundo pra você. Você era o melhor técnico brasileiro em qualquer canto do mundo, mas não te levaram pra Copa do Mundo, hein, Minelli? Infelizmente, o diretor da Federação Paulista, da CBF, não me conhecia. Ele declarou que André Boê... Richard. O Richard, ele declarou que não me conhecia. E, portanto, eu fiquei fora de uma final. De uma possível conquista de título brasileiro. Vendo, pô, você montou um internacional espetacular. Não apenas a América de Rio Preto, que você é Deus lá em Rio Preto. O Oscar Roberto Godói, ex-árbitro, toda vez que eu pergunto a você, ele fala, é a glória de São José do Rio Preto. Mas, Bruno, o Bruno Minelli, dá os números certinhos aí da carreira impressionante de Rubens Francisco Minelli. Por favor, o Neto falando agora. Vamos lá. Então, ele começou no juvenil infantil do Palmeiras, na década de 50. Nesse período aí, ele conquistou cinco títulos com a base e ganhou notoriedade e foi parar no América. Na verdade, foram... Depois, até o próprio Birigui, lá do América, ele falou que, na verdade, ele não queria o Minelli, né, que ele queria os jogadores do Minelli. Por isso que ele foi contratado. E aí, lá ele foi também bem feliz também, no seu primeiro time profissional, né, em 1963. Conquistou a segunda divisão, né, com a América. Depois passou por alguns outros times do interior de São Paulo. Até chegar no... Passou pelo esporte também. Foi chegar no Palmeiras, né, em 1969. Em 1969, acabou conquistando o Ramon de Carranza. Ganhou o brasileiro, né, na época o Robertão. E aí, o nome dele já deu uma alavancada, né, no cenário nacional. Treinou outros times, depois que ele saiu do Palmeiras. Menores. E depois acabou indo em 74, foi pro Internacional, né, 74, 75, 76, né, que foi o grande auge dele. Onde ele conquistou dois campeonatos brasileiros, três campeonatos gaúchos. Passou de lá, foi pro São Paulo, onde conquistou mais um campeonato brasileiro. Teve passagem também, após o São Paulo, foi treinar a seleção da Arábia Saudita. É... Depois, na volta de lá, treinou, voltou pro Palmeiras, treinou outros times daqui, treinou o Al-Ilau, também da Arábia Saudita, né, é... Também conquistou alguns títulos gaúchos, né, com o Grêmio. Ganhou Paranaenses com o Paraná, Festival Brasileiro com o Curitiba, e assim vai. Meu Deus, que currículo. Pelo amor de Deus. Mas tem um jogador aqui que vai falar com você, Minelli. Você vai se emocionar. Porque ele adora você, e ele foi o maior beck do mundo. Meu caro Figueroa, tá aí o professor Rubens Francisco Minelli, Figueroa. 93 anos, e nunca vai esquecer daquele Inter e de você. Viu, Figueroa? Aquele abraço. Que alegria de saber que está Minelli aí. Não sou um grande técnico, senão sou uma grande pessoa. Tenho melhores lembranças dele, assim que... que gosto de saber que você está bem, como vai? Como é que você está? Fala para o Figueroa, por favor, Minelli. Estou bem. Estou muito bem. não... não... não há que reclamar. Tudo... aquilo que eu queria para... para... para a minha equipe, eu consegui diante de Jesus Assetto. Minelli, defina Figueroa. Defina... como é jogava o Figueroa? Como era dirigir o Figueroa? Ele era humilde e maior beck do mundo, você concorda? Eu concordo que ele, para mim, foi o maior profissional que nós outros tivemos. O... Figueroa era um jogador atlético, era um jogador forte, era um jogador mal, quando havia necessidade de maldade, e... sempre, sempre, sempre conseguia vencer, tanto fora, como dentro da área. Foi um craque, um dos maiores jogadores que eu dirigi. Um dos maiores zagueiros do mundo, se não o maior. Está vendo, Figueroa? Minelli, 93 anos, enchendo a sua bola, comemora boa, e nada mais justo, viu, Figueroa? Você era bom demais. Para mim, na verdade, me emociona muito. Desculpa, desculpa, que me emociona escutar a Minelli, lembrança de ele, que eu tenho todas essas coisas, assim, agradecido, da palavra dele, e ele é o melhor técnico que eu já tive na minha vida. Olha, Minelli, ele está chorando, Minelli. O Figueroa tem um coração de ouro. Outro dia, também, com o Felipe Vieira, colocamos ele em contato, também, com gente de Porto Alegre, e o Figueroa chorou, também. Figueroa, você foi o maior beck do mundo, hein? Dizem, fala, fala mesmo, pelo menos, até a FIFA, tem falado isso, mas, é um joguero que, que eu achava, embaixo da zona de Minelli, acho que tinha que jogar bem, uma pessoa como ele, não só como técnico, senão que como pessoa, que é muito importante. Está vendo? Olha aí, elogiando o Francisco Minelli, Rubens Francisco Minelli, tanto no futebol, quanto no dia a dia, entendeu? Mas vamos a um gol do Figueroa, o histórico, que emociona também, Rubens Francisco Minelli. E no Beira Rio, se ouve isso. É a torcida empurrando a caminha do povo, capricha aí, Valdo, capricha, capricha, Valandro, que o placar não é seu, e o senhor Osvaldo Lopes, do 22, 55, torna por você, Valandro, correu para a bola, Valdo Vido, levantou na área, cabeçinha para o ar, que é o que é o que é? E o que é o que é? o que é 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 o que Elias Figueroa Bola choveu na boca do gol O capitão Brander O trem do Benarril Estufam os cordéis da Cidadela do Raul A rede ainda está balançando Balançando Está aberto o caminho do campeonato brasileiro Está aberto o caminho da Copa Brasil Figueroa E agora que? Agora as supermeras comandadas estão tremulando 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 o torcedor gaúcho Vai terminar o jogo 47 minutos e meio Olha o relógio do Cidio 1 para o Internacional 0 para o Cruzeiro O Cruzeiro nadou, nadou e morreu na praia de novo O Cidio não olha para o relógio 48 minutos de partida 48 3 além do tempo regulamentar 48 minutos de partida 1 para o Internacional 0 para o Cruzeiro Terminou Internacional Colorado Colorado O grande campeão do Brasil Ei Figueroa Você sempre chora quando você ouve esse gol Olha, não dá para esquecer O Gaúcho ama você E o Minelli também, viu Figueroa Tá vendo, ele se emociona Não, que isso, que isso Emoção pura ao vivo Direto do Chile O aluno aprendendo com o professor Minelli Ô, você emociona todo mundo, viu meu caro Figueroa Não, eu não me emociono mais Que todo mundo Na verdade Não sabe, não me dá Inocrescível Minelli Então Vocês, todas as pessoas O Rubens Minelli Grande técnico Grande pessoa também Que isso é muito importante Ô, Rubens Francisco Minelli O Figueroa foi o melhor zagueiro que você dirigiu Na sua longa carreira? Foi Grande jogador O Luiz Pereira também foi outro grande zagueiro Mas o Figueroa superou O Figueroa era de arrepiar O Figueroa era um zagueiro Era um atacante Era um homem que fazia os gols importantes Que a equipe precisava Não poderia outro título para ele Sempre, sempre Figueroa Tá vendo, Figueroa? Inesquecível você também para o professor Me emociono muito A verdade é essa, né? Escutar mais O professor aí Minelli Passamos tanto tempo Falamos tanto também E saber que ele está Para mim é uma alegria tremenda Igual que Escutar a você, né? Tá vendo? É o senhor Figueroa E o Felipe Vieira Torcedor do Grêmio Mas está dizendo aqui Que realmente O Figueroa foi o maior beck do mundo Aliás, quem que foi? Armando Nogueira, né? Que ele fazia da área um latifúndio Ninguém passava E o homem ainda ia lá na frente fazer gol O Minelli Não teria sido o Figueroa O jogador mais competente Que você dirigiu Na sua longa carreira, professor? Sem 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 Meio de dúvida Foi o maior profissional O maior jogador do futebol Que eu dirigi E Deus me deu essa honra De fazer Com que Eu conseguisse Tantos triunfos com ele Tanto os triunfos com ele Como Os campeonatos todos Vendo, Figueroa O homem se emociona Porque você realmente Foi um espetáculo Aqui no Brasil Se o Chile tivesse Três Figueroas Seria campeão do mundo Um de centroavante Você na área Dois no meio do campo E um na ponta esquerda Aí O Chile ganhava A Copa do Mundo Viu, Figueroa? É hora dessa Na verdade Que me emociona muito Escutar a você Falar de mim Escutar a Minelli Saiu razão Tanto tempo Tantas vezes Que passamos juntos Conversamos Um homem Muito inteligente Um homem que sabe Conhecia futebol Muito bem Conhecia Quando jogamos Contra um rival Sabia tudo Do rival Passa pra gente Então Só tenho Essa lembrança Você sabe que assim E não estou falando Que Pra ficar bem Sino que de verdade E dentro do meu coração Sinto isso Toda essa alegria E sempre que me entrevistam Falo O importante Que foi para mim A passagem Por aí Pelo Inter também Agora O Internacional Cominelli Era um time Mas com você na área Mas todo o time Grande de São Paulo E do Rio Queria contratar você Mas você se apaixonou Pelo Inter Né, Figueroa? É verdade Sempre tive Olha Até o Real Madrid Veio a buscar Me lembra Quando veio o Real Madrid A ver buscar aí Eu disse que não Que eu estava muito bem aí Que para mim era Importante Que Internacional Era Que sabe A melhor coisa Que eu estava aí E a gente O povo O torcedor A vida mesmo aí Vocês mesmos também E a gente era Dirigido por um homem Como o Minelli Que o Minelli Que me deu Para o IAT É Minelli Você está no coração dele Viu Demais Emoção Do grande Figueroa Para você Viu Minelli Muito obrigado Figueroa Muito obrigado Você foi para mim Uma figura marcante Uma pessoa maravilhosa Sempre do lado bom Do futebol Vendo que bonito O professor Falando do aluno Com maior emoção E vamos a um presente Mais uma vez Para o Figueroa E para o técnico Do Internacional Rubens Francisco Minelli Quer ver? Vamos ouvir aquele gol Olha Decisão no Beira Rio Internacional E Cruzeiro Que tinha um timão É Mas olha quem definiu o jogo E no Beira Rio Se ouve isso É a torcida empurrando A cabelinha do povo Capricha aí Capricha Capricha Balandro Que o placar não é seu E o senhor Oswaldo Lopes Do 22-5-15 Torza por você Balandro Correu para a bola Valdo Vido Levantou na área Cabeçinha para o ar Caribe Gol E o abandonou na área Capitão Brander Elias Figueroa Bola choveu na boca do gol O Capitão Brander O trem do velharrinho Estuda os cordéis da Cidadela do Raul A rede ainda está balançando Balançando Está aberto o caminho do campeonato brasileiro Está aberto o caminho da Copa Brasil Figueroa E agora que As bandeiras coloradas estão trebulando Trebulando, trebulando Torcedor gaúcho Vai terminar o jogo 47 minutos e meio Olha o relógio do Cidio 1 para o Internacional 0 para o Cruzeiro O Cruzeiro nadou, nadou e morreu na praia de novo O Cidio não olha para o relógio 48 minutos de partida 48 3 além do tempo regulamentar 48 minutos de partida 1 para o Internacional 0 para o Cruzeiro Terminou Internacional Colorado O grande campeão do Brasil Ei Figueroa Inesquecível Figueroa Que você está passando Para os netos Bisnetos Etc Atravio Atravio Tipo tudo o que ele dizia E E Ficavo Bom Só podia ser campeões Que eu tenha um técnico como ele E os jogadores Como os que tivam Nosso time E o Inesquecível Inesquecível Sempre falo E cada vez que Me entrevistam Acá falo também Sobre esse momento De minha vida De você Você também Boa relação com você E Então Só fica Na gente Tá bom Bom Agora vou ouvir O Valdomiro Ponta direita Que fez um gol Na Copa do Mundo Para nós Um goleiro Frangueiro lá Mas ele cruzou A bola entrou E o Brasil Não foi eliminado Meu amigo Como é que vai você Catarina Tá aí Tudo bem Milton Um grande abraço Para você Tudo bem Graças a Deus Para mim É uma alegria Muito grande Poder Falar com O chefe Aí O professor Rubens Minelli E O gringo Figueroa Para mim É um grande prazer É uma alegria Muito grande E A gente Fica contente De poder Ver Escutar A voz deles Né Que tão bem Né Graças a Deus Que tão com saúde E Eu tô bem Graças a Deus E você Tem lembrança do que Do professor Minelli Algo que ele te ensinou Mesmo Cê lembra? É A gente lembra De muitas coisas boas Né É Dele Né Junto com nós É Em viagem Para a Europa É Campeonato brasileiro É Campeonato gaúcho Alegria E é É uma pessoa Que a gente Tem uma admiração Muito grande Eu tenho Uma admiração Muito grande Não porque Foi meu treinador Mas ele Como homem Como pessoa E É uma grande Uma grande Uma grande Pessoa Uma grande Um grande Um grande homem Para mim Foi um dos maiores Treinador Que teve No Brasil E Não teve A oportunidade Que os outros Teve De treinar Seleção brasileira Porque Ele merecia Treinar Seleção brasileira Na época Sem dúvida Era o melhor técnico Do Brasil Tá vendo Figueroa O teu ponta direita E o teu técnico Momento colorado Lindo aqui Na Rádio Bandeirantes Hein É maravilhoso Maravilhoso Muito melhor Que lindo Maravilhoso Um grande técnico Grande pessoa Como o Eminelli E o Aldo Com quem Fiz uma grande amizade Também E grande amigo Eu acho que Me emociono muito Me emociono muito Escutar a eles dois E a vocês também Como não Escutando a vocês Na época também Boa E bom Que mais Que coisa mais Pode ter na vida Tá vendo Figueroa Que humildade Maior zagueiro do mundo De todos os tempos Você concorda Professor Minelli Não teve ninguém Melhor que Figueroa Na área E ainda fazia gol Realmente Realmente É uma figura Inesquecível Na minha carreira E Com a sua ajuda Eu consegui chegar A tantas conquistas Muito obrigado Figueroa Um abraço Obrigado Eu que agradeço Você A resenhança Dirigir Você foi Maravilhoso Ter companheiro Com o Valdão Com toda Essa gente Que Estávamos juntos Eu acho que nunca mais A gente A gente A gente Está vendo E aí Bruno Minelli emocionado Figueroa emocionado Também Netinho É verdade Aqui ele está Já Vou te falar Que já caiu Uma lágrima Aqui dele É É muito Antes de relembrar Todas as conquistas Que ele teve E Está podendo Falar agora Com Com grandes amigos E grandes jogadores Que ele teve também Professor Minelli Então muito obrigado Muito obrigado mesmo Essa data Não poderia passar Esquecida Porque você Está com nome Eternamente Em relação ao Futebol brasileiro Faltou a seleção Brasileira Que foi sacanagem Porque você não era carioca Um abraço Para você Minelli O Figueroa Vai despedir daqui a pouquinho Também Muito obrigado Rubens Francisco Minelli Muito obrigado Muito obrigado De coração E Que todos Sejamos felizes Com saúde Até que Deus Permita Isso mesmo Obrigado Figueroa Luiz Ricardo Figueroa Brender Você foi O marco Para mim Muito bem Obrigado Minelli Meu caro Bruno Neto do Minelli O que você queria dizer A respeito do livro Que está chegando Tem que mandar Para o Figueroa Lá no Chile Vamos mandar Milton Só queria fazer aqui Aproveitar A audiência Aproveitar Aqui para divulgar Um pouquinho O livro Do meu avô Do meu avô Que eu acabei escrevendo E queria falar Um pouquinho Deles É É uma biografia Chamada Que eu coloquei Com o professor Rubens Minelli E Ela já está Em pré-venda Pelo site Kikante .com.br Quem puder Entrar lá Dá uma conferida Coloca Como professor Rubens Minelli Que vai encontrar O livro lá Também Ele está No Instagram Como Arroba Rubens Minelli Oficial E lá A gente coloca As informações Do livro Conta um pouquinho Também Da trajetória Dele E E é isso Só queria aproveitar Para Para fazer Esse adendo E Quem tiver A oportunidade Puder Comprar o livro E poder Saber um pouquinho Mais da história Desse técnico Tão vencedor No futebol brasileiro É uma Baita oportunidade Obrigado Pelo momento Só um minuto Bruno Fale Qual é a editora Por favor E Agora vou pedir Para você também Repetir o endereço Na internet Porque o clicante Eu não entendi direito Então fala Como é que o povo Faz Para comprar O livro Do grande Minelli Que dirigiu O Fantástico Figueroa Então O livro É Temos uma parceria Com a editora Da Onze Cultural Vamos lançar O livro Por ela Olha lá Onze Cultural E para adquirir O livro Tem que entrar No site Quicante Quicante .com.br O livro Está em pré-venda Ele será lançado Em setembro Mas ele já está Em pré-venda Lá no site Quicante .com.br Entrando no site Você coloca O nome Professor Rubens Minelli No campo de busca Que você vai encontrar O livro lá Beleza Um grande abraço Para você Neto Neto Do Minelli Muito obrigado Você molequinho De Carça Curta Você viu Alguma vez O Figueroa De perto? Já Eu tive a oportunidade De Acompanhar Meu avô Em algumas festas Do Internacional E tive o prazer Também De De conhecer O Figueroa E outros grandes jogadores Do Internacional O Valdomiro É tudo isso mesmo Figueroa Nota 10 E Minelli Também na tua vida Nota 10 É isso? É isso Claro A gente Fica muito contente De poder Escutar a voz Do neto Do Minelli E o Seu Rubens Minelli Foi uma grande pessoa Lá no Internacional Um grande treinador E o Figueroa Figueroa Até hoje A gente tem Contato Vez e conto A gente conversa É um grande amigo Que a gente tem Lá no Esporte Clube Internacional E até hoje A gente tem Esse contato A gente começa A conversar Esses tempos A gente fez Uma live Eu Figueroa E o Paulo César Carpegiani Onde o gringo Começou a chorar Chorar De emoção Porque A gente Tem uma amizade Muito grande Já vemos No Figueroa É isso aí É Pregunta Pregunta O Valdomiro Se ainda lembra Quando tinha falta E eu passava mal Pela cabeça Ele me botava a bola E sabia onde tinha Que ver a bola Quando tinha falta E ele ia bater O estanteio Eu botava mal Pela cabeça Se a bola Era mais corta E se não Era mais comprida E ainda se lembra Muito boa Essa é O Figueroa Foi um dos artilheiros Do índice internacional Como zagueiro No escanteio Ou falta A gente treinava Aí ele passava A bola na cabeça A bola caia Bem ali na cabeça dele E ele fez Acho que um monte De gol Para mim Foi um dos grandes Zagueiros Do futebol Brasileiro Futebol mundial E como homem Como pessoa Ele A família dele É uma alegria Muito grande De poder Ser amigo dele Então vamos Pela última vez Pelo menos por hoje Ouvir o célebre gol De Figueroa Que decidiu No Beira Rio O campeonato brasileiro De futebol Parabéns O Figueroa Vamos ouvir E no Beira Rio Se ouve isso É a torcida empurrando A cabelinha do povo Capricha aí Waldo Capricha Capricha Malandro Que o placar não é seu E o senhor Oswaldo Lopes Do 22-55 Torce por você Malandro Correu para a bola Valdo Vido Levantou na área Cabeçinha para o ar Calibir Gol E o senhor Oswaldo Lopes E o senhor Oswaldo Lopes E o senhor Oswaldo Lopes Capitão Brander Elias Figueroa Bola choveu na boca do gol O capitão Brander O trem do Beira Rio Estufa os cordéis da Cidadela do Raul A rede ainda está balançando Balançando Está aberto o caminho do campeonato brasileiro Está aberto o caminho da Copa Brasil E agora que Agora as bandeiras coloradas estão tremulando 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 Torcedor gaúcho Vai terminar o jogo 47 minutos e meio Olha o relógio do Cidio 1 para o Internacional 0 para o Cruzeiro O Cruzeiro nadou, nadou e morreu na praia de novo O Cidio não olha para o relógio 48 minutos de partida 48 3 além do tempo regulamentar 48 minutos de partida 1 para o Internacional 0 para o Cruzeiro Terminou Internacional Colorado O grande campeão do Brasil E não podemos né Figueiro Jamais esquecer Do goleiro Manga O Manga que está lá no retiro dos artistas No Rio de Janeiro Com a sua esposa equatoriana Entendeu? E ele foi fundamental também Naquele jogo O que ele pegou de bola Do Nelinho Tinha um canhão Foi milagre do Manga também Né Figueiro? É verdade Eu fico arrepiado escutando isso Mas eu acho que o time inteiro Todo nosso time O Manga Extraordinário E o time também Na verdade é que Vieira mesmo, Felipe Vieira, companheiro do Grupo Bandeirantes de Rádio. Ele era internacional, passou pro Grêmio. Isso é uma vergonha, viu, Felipe Vieira? Onde já se viu isso? Aguenta mais um pouquinho aí, Valdomiro. Vamos ver se dá esse último contato com o grande, maravilhoso, espetacular, Figueroa, entendeu? Defendendo o internacional. E o Brasil inteiro queria contratá-lo. Mas o Inter falava nananina não. Manga, ô manga. Agora você conversando com o Figueroa Manga. Aquele abraço. Alô, Figueroa, bom dia, bom e contente. Você tá muito contente estar em Chile e quanto tempo que nós tava junto no Internacional de Porto Alegre. De qualquer maneira, nós somos grandes amigos como você, como zagueiro, e Manga como goleiro internacional, que foi uma final com o Cruzeiro em setenta e cinco. E o Manga fez milagres e mais milagres, né? Quando a bola passava pela zaga onde você imperava, ele pegava, não é mesmo? Você sabe que a partida foi muito difícil, não? De qualquer maneira, nós tínhamos um zagueiro extraordinário, como Figueroa, e tava com outro jogador atrás, que tinha a confiança de Manga, que tava no estrofalo. De qualquer maneira, todas as partidas que nós jogavam no interior de Porto Alegre, de qualquer maneira, era um respeito pra Figueroa, ainda mais pra Internacional e pra Manga, que saía como vencedor. Em todo o clube que nós jogávamos, sempre saía com uma grande vitória. E tava, mas, essa equipe de Internacional, que tão muito, muito jogador, muito maravilhoso que tinha na Internacional. De qualquer maneira, foi um respeito muito grande, que nós fomos campeões, depois em 76, com Corinthians, de qualquer maneira. Elias Figueroa era uma figura de qualquer maneira. Você sabe que é um homem de respeito, que tem um carinho de Manga com ele, e ainda mais com a sua família também. De qualquer maneira, eu tô muito feliz também respondendo as palavras que Manga tá dizendo. É isso aí, Elias Ricardo, Figueroa Brander, o maior zagueiro do mundo de todos os tempos. Porto Alegre e o mundo colorado jamais esquecerá de você, viu? Parabéns e fique com Deus aí no Chile. Obrigado a você, muito obrigado a você por isso, por fazer isso, trazer essa lembrança, falar com meus amigos, meus companheiros, e essa lembrança não só do povo brasileiro, de todo o povo brasileiro, mas principalmente também da Tantia Colorado e aí o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Graças, obrigado, obrigado, muito obrigado a você e o Nadal são meus amigos. Quanta humildade, quanta classe. Quando ele era o maior beck do mundo, ele era do mesmo jeito, entendeu? Não esnobava ninguém, dava entrevista com a educação fantástica que ele teve lá no Chile, né? Agora, Valdomiro, me diga uma coisa, Valdomiro, quantos milagres fez, você lá na ponta direita e o Manga no gol, quem que fez, quantos milagres você viu do Manga, hein, Valdomiro, ponta direita? Puxa vida, falar em Manga, falar em Manguita, pra mim, é uma alegria muito grande e saber, né, Manguinha, foi um dos maiores goleiros que eu vi jogar, não porque jogou no Inter, mas pra mim, era um goleiro incrível, né, e como pessoas também, Manguinha, a gente ia viajar, a gente ficava junto no quarto, então, ele já falava, ó, Neni, ele chamava pra mim, Neni, Neni, ó, quarto pra nós dois, então, uma alegria muito grande de poder escutar a voz dele e saber que ele tá bem, né, então, uma alegria muito grande mesmo de poder escutar a voz dele e eu acho que o Manguinha, uma pessoa incrível, uma pessoa fora de série, pra mim, foi um dos grandes amigos e que a gente tem até hoje um dos maiores goleiros que eu vi jogar mesmo, né, eu acho que, de vez em quando eu falo, lá em Porto Alegre, que goleiro como o Mangu, eu acho que dificilmente vai existir. Tá vendo, Manga? Ninguém esquece de você, Manga. Eu agradecer a Valdomiro porque sempre os companheiros... Opa, que houve esse mate? Caiu a linha esse mate? Pô, meu retorno que caiu. Caiu a linha... Ô, Valdomiro, é verdade que o Mangu, é verdade que o Mangu, na concentração ali, o coordenador geral, pregava na parede ali os jogos do Inter, os próximos 10 jogos do Inter. Ele falava, esse aqui, bicho garantido, esse aqui... Ah, era, Milton, era. Era assim? Era, o Milton sabe que o Manga, ele ficava bravo quando tomava um gol. Campeonato Gaúcho de 1974, ele tomou dois gols, um no primeiro turno e o outro no segundo turno. E ele ficava bravo, ficava bravo mesmo. incrível, né? Ele não gostava de tomar gol de jeito nenhum. Teve uma vez, lá no Espírito Santo, que nós estávamos ganhando o jogo de 4 a 0, e, se parece, eu não sei quem foi, que atrasou a bola pra ele, ele vinha saindo do gol, e ele saiu correndo atrás da bola, e a bola entrou. Foi gol contra. Aí, ele terminou o jogo 4 a 1 pra nós, ele chegando no vestiário, falando pro seu Rubens Minelli, assim, ó, ô chefe, tem que contratar zagueiro, esse nosso zagueiro, aí não dá. E o nosso zagueiro, sabe quem era? Era o Figueirão e o Marinho Pérez. Olha, ele era uma figura incrível, o Milton, sabe que nós viajávamos pra qualquer lugar, campeonato, campeonato, é, brasileiro, amistoso, é, excursão pra Europa, ele já falava pra mim, ó, Nene, quarto pra nós dois. Então, é, nós ficávamos juntos, sempre, né, no mesmo quarto, né, então, uma pessoa incrível, amizade que eu tinha com ele, e até hoje, né, uma pessoa que, é, eu admiro muito, eu admiro como homem, como jogador de futebol, como pessoa, pra mim, é, uma pessoa incrível. E, Valdomiro, então, e naquele tempo que ele era Malbec do mundo, ele era muito humilde, como tá hoje, ele nunca esnobou ninguém, a imprensa, grandes entrevistas que também o Manga deu pra nós, sempre ele foi assim, né? É, ele era uma pessoa muito humilde, né, uma pessoa muito humilde mesmo, uma pessoa que nunca dizia não pra ninguém, né, e a gente, a gente tava sempre junto, na concentração, nas viagens, e era uma coisa incrível, a gente ficou, teve uma convivência muito grande, eu e o Manga tivemos uma convivência muito grande mesmo, lá no Esporte Clube Internacional, e nas viagens do Inter, nos anos que ele esteve lá, então, eu tenho uma admiração muito grande por ele, a humildade que ele tinha, né, em conversar com as pessoas, atendia todo mundo, a imprensa, as pessoas que iam pedir ao toco, bater uma foto com ele, então, uma pessoa incrível, eu tenho uma admiração muito grande pelo meu querido, querido Manguita, Manguinha, que pra mim não vai existir uma pessoa incrível mesmo, Milton. Ê, Manguinha, até o apelido da turma lembra, você tá no coração de todo mundo aqui, viu? Eu agradeço as palavras de Valdomiro, porque como amigo, como jogador, como sempre uma família na concentração, nas viagens também, que nunca teve pelea, nunca teve discussão, e sempre, se perder, se ganhar, se são todos iguais, porque todos somos profissionais, vivimos desse trabalho, de qualquer maneira, Valdomiro, tem que todo o meu respeito, minha confiança, porque era um contra-direita muito veloz, muito bom, e de qualquer maneira, tem todo o respeito, nós gostamos de passar por cima de todos os lados, e passamos ganhando o campeonato desesperado, aí o campeonato gaúcho, depois veio o campeonato brasileiro, e depois veio com o Corinthians, de qualquer maneira, eu tô muito feliz, porque Valdomiro, como uma pessoa, como amigo, eu lhe quero muito, como jogador, sempre viajuntos, nunca tive problema nenhum, e com isso, e assim a vida, 90 minutos, na cancha, e sem o vencedor, internacional de Porto Alegre, com a equipe que tinha, muito valente, ainda mais ele, Figueroa, o homem que era muito conhecido, mundial da seleção, chilena, de qualquer maneira, eu tô muito feliz, com essa linda palavra, de Valdomiro, para a manga, muito obrigado, um grande abraço, para ti. Agradeça, Valdomiro, despedindo. Muito obrigado, do Manguinha, sabe que a gente sente saudade, né, daquela nossa época no Internacional, eu sinto saudade mesmo, dos meus amigos, principalmente de você, né, e do Figueroa, do Falcão, e todo o pessoal, o Marinho Pérez, contando aquelas histórias, o Vacaria, todo mundo, a gente fica muito, eu fico emocionado, fico emocionado mesmo, a alegria que eu tenho, de poder conviver, aqueles tempos todos, com vocês lá, aqueles grandes jogadores, de vez em quando, a gente encontra, algum jogador, até o Falcão, a gente conversa, né, e lembra, daquele nosso time, né, até o seu Rubens Mineiro, agora que tá lançando o livro, a gente, deu algum depoimento, e o Figueroa, lá no Chile, de vez em quando, eu falo com ele, a gente telefona pra ele, me telefona, e você, quer dizer que, você e a sua família, você, é uma pessoa que ficou, dentro do meu coração, e vai ficar, pra sempre, quer dizer pra você, muita saúde, que Deus proteja você, que Deus, quem sabe, um dia, a gente não vai aí, no Rio de Janeiro, e fazer uma visita, pra você, porque eu tenho saudade, de, verdade mesmo, de poder, ver você novamente, né, de poder abraçar você, um grande abraço, né, da minha família, na sua família, que Deus proteja você, bastante saúde, pra você. É isso aí, né, Figueroa, tá vendo, todo mundo fala bem de você, do Manga também, não é Manga, ninguém vai te esquecer lá, não. Muito obrigado, por a palavra, muito linda, de qualquer maneira, eu tô muito feliz, de quantos anos, que nós, uma vez, o Valdomiro, eita, tava a palavra, tá ouvindo, tá escutando, ele merece, todo o respeito, e todo o carinho, de Manga, de Coman, e tanto tempo, tivemos juntos, e na viagem, na concentração, nas partidas, na Niterium, eu acho que, não era aí problema nenhum, sempre foi, um carvageiro, Valdomiro, e com o Elia Figueroa, um grande abraço para ti, e para tua família também, eu tô muito agradecido, toda a palavra que deu para a Manga, tô muito agradecido, muito obrigado. Um grande abraço, Manga, Ailton Arruda. Então, seu destaque final, ô Valdomiro, você cruzava bem, hein, o goleiro Casade, lá do Zaire, colaborou, mas estava duro o jogo, você que, sabe, consertou a coisa para nós lá, porque a coisa estava feia. É, estava feia, Milton, acho que, é, aquele jogo, foi um jogo incrível, que a gente, precisava ganhar de 3 a 0, e graças a Deus, né, a gente fez aquele gol, contra a seleção dos Ares, e classificou, e nós pudemos chegar até, é, o quarto lugar, porque a gente pegou a Holanda, né, claro que a gente, não jogou mal, contra a Holanda, né, e às vezes eu começo a ver, a, aquele jogo, né, que eu tenho, e a gente não jogou mal, então, mas o futebol é assim, então, eu sempre falo que, para mim foi uma alegria muito grande, Milton, porque na época você, para jogar na seleção brasileira, jogar aqui no Sul, né, e ser titular de uma seleção, numa Copa do Mundo, era difícil, porque tinha grandes jogadores, né, eu sempre me, referendo assim, né, os amigos que eu tenho até hoje, né, Ademir da Guia, eh, de Seu Lopes, outros grandes jogadores, né, que não foram titular da seleção brasileira, né, e, porque o Brasil na época, nos anos 70, era difícil você formar uma seleção, e não deixar alguém de fora, então, eu me sinto, eh, super contente de poder dizer, ó, eu disputei uma Copa do Mundo, não ganhei, fiquei em quarto lugar, mas, eu fui titular da seleção, e, pra mim, foi uma alegria muito grande, de poder conviver, né, até hoje, né, que a gente conversa por telefone, ou quando a gente vai a São Paulo, fazer uma matéria, a gente encontra o Cordoaldo, o Leão, o Ademir da Guia, o Rivelino, quase todos os dias, eh, eu falo com o Rivelino, na internet, com o filho dele, então, a gente tinha muita amizade, Milton, então, e essa amizade ficou, até hoje, não porque eu jogava no Inter, o Rivelino jogava no Fluminense, ou no Corinthians, o Cordoaldo no Santos, mas, a seleção, né, a gente ficava muito amizade, a gente ficava, parecia assim, que a gente era do mesmo time, né, a gente, quando, eh, terminou a seleção brasileira, que a gente voltou, né, o Cordoaldo, o pessoal, todo mundo triste, porque tinha terminado, a gente, cada um ia a sua, pro seu time, pra sua cidade, né, e mais, essa convivência, hoje, quando a gente se encontra, é uma alegria muito grande, um grande abraço a você, pra sua família, pro Figueroa, é, pro Manguinha, né, o Manguita, que Deus proteja vocês, com bastante saúde. Tá vendo, gente, a amizade permanece, desses grandes jogadores da história. Um abraço, Valdomiro, você não tem aí, o gol dele contra o Zaire, meu caro, Guilherme Simati, Temos um gol dele aqui, vamos ouvir então, Milton, o gol do Valdomiro. Vamos lá, vamos lá. 40 minutos, marca o Ciralda Guaíba, lance manual, cobrado pelo Herbes, Herbes entregou pra Jair, Jair pela ponta direita, em curva pra Valdomiro, cabeceira para o Marco, GOOOOOOOLDO INTERNACIONAL, Valdomiro, pode ser o gol do campeonato, uma cruzada da direita, Valdomiro de cabeça, apenas desviou para o fundo do gol, tirando de Walter Corbo, Valdomiro, o símbolo dos anos de vitória do Internacional da Era Pena Rio, Valdomiro no segundo gol no Granal, 41 minutos, o tempo do gol do Internacional, Valdomiro de cabeça, fazendo 2 a 1, pegar o Chimite, a tempo havia a inversão, Jair pela ponta, Valdomiro para o meio, depois da cobrança da falta, bola com Jair que levantou, Corbo indeciso com Vicente, Valdomiro com categoria, cabeceiro para baixo, marcando Inter 2, Grêmio 1, pode ser o gol do campeonato, é o 15º gol de Valdomiro em 28 jogos no campeonato gaúcho, Pô, estou muito contente, esse título aí, é para o Claudião, nunca corrido tanto na minha vida como esse jogo de hoje, esse título aí é dele, ele merece, o Claudião é o melhor amigo que eu tenho, nunca corrido tanto na minha vida como o Cui hoje, para dedicar esse título para ele, acho que todo mundo pegou, isso é para mostrar que ele sabe, que ele é um treinador, treinador não precisa de idade, está aí, a gente matando saudades, eu sou o Milton Neves, um vendedor de passados, e é uma coisa incrível a união desse time do Internacional, era na época jogando demais, e hoje cada um num canto, mas continuam muito amigos, muito bonito isso, viu Valdomiro, agora você fazendo gol de cabeça, acho que foi a primeira vez, que você fazia muito gol com a perna direita, eu fazia, você vê, às vezes esse gol aí, foi o décimo quinto gol, quinze gol do campeonato gaúcho, agora hoje Milton, o pessoal faz oito gol, no campeonato gaúcho, são o artilheiro do campeonato gaúcho, com oito gol, já está valendo, já está valendo não sei quantos milhões, então às vezes eu começo a pensar, puxa vida, eu fazia por ano no Internacional, eu fazia vinte, vinte e cinco gols por ano, campeonato brasileiro, eu fazia treze, quatorze gols por ano, então por isso que eu sou um dos maiores artilheiros do Internacional de todos os tempos, então você vê que eu era a ponta, e a minha função o que que era? Era bater no gol, claro, fazer muito gol de falta, e hoje eu começo a pensar, quando um jogador faz um gol de falta, hoje é uma alegria muito grande, então no Inter eu fazia muito gol de falta, então muitos centroavantes que passaram no Internacional, se consagraram, Dadá, Flávio, Cláudio Omiro, Sérgio Lima, Bira, todos eles foram artilheiros, e eu me sinto contente de poder jogar esse tempo todo no Inter, e o Inter é o time do meu coração, onde eu joguei 803 partidas, no Beira-Rio ninguém fez mais gol do que eu, em campeonato brasileiro ninguém fez mais gol do que eu, então ninguém tem mais título do que eu, eu sou o único jogador que opta campeão, gaúcho, ganhou oito títulos em seguida, então pra mim é uma alegria muito grande, esse time, né, esse vermelho aí, do Esporte Clube Internacional, esse escudo, pra mim é uma alegria muito grande, de conviver até hoje com esse clube. Valdomiro, pra terminar, como é que tá a tua escolinha aí? Olha, Milton, sabe que a gente chega numa época que a gente tem que descansar um pouco, certo, né, então, como vou dizer pra você, os filhos não quiseram, tem um que é fisioterapeuta, é professor de educação física, outro é professor de educação física, todos eles são formados, e então, aqui em Criciúma, Milton, você sabe que, sei lá, se o pessoal não gosta de, que a gente faça alguma coisa boa, né, porque escobrar o Valvará, a prefeitura, até, até do memorial, lá que eu tinha, né, escobrar o Valvará, eu tinha um monte de criança, e eu não gostei, não gostei porque eu fiz tudo sozinho, na época, na época eu gastei 500 mil reais, pra fazer tudo, piscina, academia, memorial, os campos de futebol, drenagem, salão de festa, e aí, ficou eu e a minha esposa, e faz um ano e meio, que eu vendi lá o CT, e agora, graças a Deus, tô viajando com a minha esposa, vou dizer assim, gastando um pouco o dinheiro, que ela, que ela guardou, porque eu não guardei, porque foi ela que guardou, então a gente tá passeando, né, hoje, eu sou funcionário vitalício, do Esporte Clube Internacional, hoje, aqui em Santa Catarina, nós temos, 28 mil sócios, é o trabalho que eu faço no Inter, né, e graças a Deus, a gente tá bem, então, eu moro um pouco em Porto Alegre, e eu moro um pouco em Criciúma, então, graças a Deus, vivo uma vida muito boa, né, os filhos tão bem, a minha esposa tão, tá ótimo, nós, até ontem, nós viemos do Rio Grande do Sul, né, então, a gente tá muito bem, graças a Deus, Milton. É isso aí, Valdomiro, uma coisinha final, é, nunca, antes daquela Copa do Mundo 74, o brasileiro não tinha visto um time de, inteiramente negros, todos, os 11, os reservas, o técnico, o médico, o massagista. Agora, nós lá da minha terra, a gente não se surpreendeu não, porque lá, é, claro, uma região desimportante para a história do futebol brasileiro, mas tinha um time de, já em São Paulo, na fronteira de Minas com São Paulo, era Guaxupé de um lado, e ainda, né, e a outra cidade de lá, Tapiratiba, que já é São Paulo. E eles tinham um time lá, inteiramente de negros, porque tinha a usina Monte Alegre, não, não, a usina Itaiquara, entendeu? E eles, todos negros, e fizeram um time, rapaz, ninguém ganhava, ganharam da Caldense, ganharam também do Cruz Preta de Alfenas, agora, em Muzambinho, eles não ganhavam. Um abraço, Maldomiro. Um abraço, um abraço, Milton. Bastante saúde para você, para a sua família, a vez em quando, eu estou vendo aí, a Band, aí, negócio de esporte, à noite, à tarde, né, e eu fico contente quando a gente escuta a tua voz e vê você, pessoalmente, na televisão. Bastante saúde para você mesmo, de coração, e para a sua família. Muito bem, muito obrigado, Valdomiro, mas eu falei da usina Itaiquara, que não tem mais, né, ali em Itapiratiba. Um abraço para você, viu, Valdomiro? Obrigado, muito obrigado. Fica com Deus. Fica com Deus.